A gente não sabe trabalhar sem pressão. Ano passado, chegamos na final, o Jetri não tinha ganho nenhuma bateria no ano inteiro. E precisava ganhar as quatro para ser campeão. Ganhamos as quatro, fomos campeões com 30 pontos na frente. A partir do momento que liberarem, vai ser mais um desafio. E é isso que nós aprendemos a fazer. O maior desafio é comigo mesmo. Eu mesmo estou me desafiando. Se eu vencer, vai ser meu primeiro título brasileiro de motocross. Então, eu estou muito empolgando pra isso. Toda a galera da equipe está trabalhando muito também. E tudo com a mesma finalidade, né? Ganhar a corrida. Mas se não acontece, estamos fazendo o que nós gostamos. E estamos dando tudo o coração para isso, né? E aí E aí Música 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 Você é campeão? Tem que ganhar. Você é campeão? Você é campeão?